É fundamental que a gente tenha acesso à decisão do Exército Brasileiro porque passou o pano para o general Eduardo Pazuello. Relembrando o que você acabou de dizer, é proibido aos membros da ativa da força participarem de atos de cunho político, inclusive uma regra para garantir que as forças se mantenham ligadas ao Estado e não a um grupo político A, B ou C. E o que o Pazuello fez? Participou de uma micareta política de Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro, teve motocicleta, teve carro de som, micareta completa, aquelas palhaçadas do ex-presidente. O Pazuello participou desse ato, subiu no carro de som, falou, e isso não é aceito. E aí na hora de ter o procedimento disciplinar, o Exército fez o quê? Passou pano para ele. Aí você vai falar, mas saca, moto, mas por quê? Você está pegando no pé do Pazuzu, coitado do Pazuzu, por quê, né? Tipo, você só foi lá subir e era chefe dele. Não é tão simples, gente. Porque se o Pazuello tivesse ido para a reserva, aí tudo bem, ele não estaria mais na ativa das coisas, não seria um general das Forças Armadas. Então o que acontece? O Exército passou pano e disse o quê? Olha, tudo bem um general da ativa participar de um ato político em nome de um político, de apoio a um político. Que mensagem isso passou? Passou que o Exército estava permitindo aos seus membros da ativa, soldados, cabos, sargentos, tenentes, majores, capitães, todo mundo, coronéis generais, declarar, participar de ações políticas. E onde isso deságua? No 8 de janeiro. No 8 de janeiro nós vimos o quê? Nós vimos membros da ativa das Forças Armadas participando daqueles atos. O que vimos nas semanas e nos meses anteriores? Membros da ativa das Forças Armadas passando pano para acampamentos golpistas, montados na frente deles. Então o que acontece? Aquele ato do Pazuello, não é que ele sozinho fez tudo isso, mas aquele ato do Pazuello e a passada de pano do Exército fez com que as situações, as ações que aconteceram depois disso fossem justificáveis. Afinal de contas, o Exército pode, então, participar de ações políticas. Então a gente precisa entender como é que foi essa decisão, inclusive para poder mudar regras ou aumentar a punição, ou eventualmente punir responsáveis por rasgar as regras do Exército, permitir que Pazuello participasse e permitir, de certa forma, incentivasse militares a agirem de forma golpista nos meses seguintes. Verdade, Sakamoto. E a gente viu essa cena se repetir aos montes. E depois, por exemplo, o Pazuello se candidatou, mas antes disso, quero trazer uns exemplos. Não sei se você percebe isso também, não é? São pessoas que, teoricamente, não são políticas, mas aí elas participam de eventos políticos e depois acabam virando também. O caso do Pazuello, que tinha um Exército, deixa eu trazer o Sérgio Moro também, que era juiz e atuava politicamente, dizia que não tinha intenção política. E depois se candidatou o próprio Deltan Dallagnol. Há uma semelhança, mas é claro que são questões diferentes, porque você está falando mais da disciplina dos militares também, em relação ao regimento, o que rege as Forças Armadas. É claro que a hipocrisia é representada tanto pelo ex-juiz e ex-ministro de Bolsonaro, Sérgio Moro, quanto o ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, que não falavam o que faziam, o que faziam, não por uma questão político-partidária, mas por uma questão puramente técnica, ela acabou caindo. E no caso do Moro, caindo na lama, mas a do Moro, inclusive, muito tempo antes de ele se candidatar, na hora que ele faz de tudo para tirar Lula da jogada, e depois ele aceita o cargo de ministro de Bolsonaro, até pensando em ser indicado para a Suprema Corte depois disso. Agora, isso é grave, isso demonstra uma hipocrisia, isso demonstra interesses que estavam por trás da sua ação dita como técnica, e que, vamos ser sinceros, boa parte da imprensa comprou como técnica, e sendo que de técnica não tinha nada. Mas a questão dos militares é uma questão muito mais grave. O Brasil nunca curou as feridas de 21 anos de ditadura militar, de 64 a 85. A gente teve um processo de redemocratização em que, apesar dos militares terem voltado para a caserna, eles sempre ficaram à espreita. E Bolsonaro traz isso de volta, trouxe isso de volta, incentivou a insubordinação, incentivou os militares a entrarem de sola na política, ocupando espaços que não eram deles. Os militares têm um papel importantíssimo no Brasil e, definitivamente, não é ficar tutelando ou moderando os outros poderes. Eles não têm poder moderador. Isso não existe no Brasil. Os três poderes moderam-se entre si mutuamente, em freios e contrapesos. Então, o que acontece? O Bolsonaro incentiva isso e o ato do Pazuello de botar o Pazuello lá em cima não foi sem querer. Foi um exemplo, foi para incentivar, foi para mostrar o quê? Para milhares de praças, ou seja, soldados, cabos, sargentos, subtenentes, que eles poderiam, sim, entrar e fazer pressão em nome do capitão. Afinal de contas, a gente sabe que uma parte significativa das Forças Armadas são bolsonaristas. Então, isso é uma situação extremamente complicada. Precisa os responsáveis serem apontados para que coisas assim não se repitam. Demoramos um tempão, demoramos décadas para que os militares entendessem o seu papel na democracia brasileira. Bolsonaro destrói esse processo e agora a gente vai levar um bom tempo de novo.